Fala pessoal, eu sou o Kalil e hoje estou passando rapidinho aqui só para avisar que o novo God of War já está disponível no canal para você acompanhar a aventura junto comigo. O jogo está absurdo, está muito melhor do que eu imaginava, do que eu havia visto nos trailers, em alguns gameplays sem tomar spoiler nenhum e estou me impressionando a cada nova fase, a cada novo evento e eu convido você a curtir e a sentir a mesma emoção junto comigo. Serão um vídeo, será um vídeo por dia até zerarmos o game e depois vídeos com lives, dicas sobre armaduras e tal, armas e espero que você goste, beleza? Então se você ainda não conhece meu canal, não conhece a playlist God of War que já está lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você acessar e curtir essa aventura comigo, Kratos e Atreus, beleza? Valeu pessoal, um abraço, tudo de bom, até lá no canal.